Fala pessoal, tudo beleza, tudo tranquilo? Então tá bom, eu sou o Roger Hernal e esse aqui é o canal Reino em Outro Gato. No vídeo dessa semana do canal, nós vamos falar sobre o que? Nós vamos fazer uma análise sobre o CERTEZER PRÓXIMA. É, vamos analisar o CERTEZER PRÓXIMA, vamos ver os pontos positivos dele, tá certo? CERTEZER PRÓXIMA CERTEZER PRÓXIMA E aí 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 Picasso, que já existia na Europa, trazer para o Brasil e fazer uma versão aventureira. Certo? Tanto que o C3 Herocross só existe na América Latina. É uma versão exclusiva da América Latina. Tu não vê C3 Herocross na Europa. Certo? Então, foi uma proposta que deu certo. O C3 Herocross vende, vendeu e vende. Tanto que até em 2016 ele ganhou um facelift, ganhou frente nova, ganhou um motor novo. Ganhou câmbio automático novo. Certo? Deu certo, continua dando certo. Vamos ver agora quais são os pontos positivos que eu destaco do carro. Vamos lá? Para quem gosta de uma posição alta de dirigir, o Herocross é o carro ideal. porque ele tem uma posição alta de dirigir, fica praticamente sentado. Certo? Fica sentado realmente. Isso facilita muito a visibilidade e não cansa em longas viagens. Bom, o Herocross ele também tem uma grande área envidraçada na frente. Isso facilita muito a visão. principalmente pela existência de um vidro lateral entre a coluna A e uma subcoluna A entre o final do parabrisa dianteiro e o início da porta do carro. Isso ajuda muito na visão periférica na hora de dirigir, tá? Isso é outro ponto positivo do carro. Outro ponto positivo do Herocross, tá? É realmente o design dele. Ele tem um design jovial, alegre, um design aventureiro. Apesar de não ser um off-road de verdade, ele tem um belo design aventureiro, tá? Como todo carro da Citroën, ele tem um design que não envelhece com o tempo. O tempo passa e o carro não mostra a idade que tem. Tanto que tu pode ver aí os modelos 2011 e 2012, eles são totalmente atuais nos dias de hoje. Outro ponto positivo do Herocross, tá? É realmente o espaço interno do carro. Ele transporta bem quatro pessoas adultas sem problema nenhum. O quinto passageiro que vai se sentir um pouco apertado no banco traseiro. Mais espaço para as pernas, tanto para os passageiros dianteiros quanto para os passageiros do banco traseiro, tá? Isso existe. E é um belo do espaço todo mundo anda confortavelmente dentro do carro, sem aperto nenhum. Apesar de não ser o ponto forte do carro, tá? A suspensão do Herocross não deixa a desejar, tá? Ele tem uma bela altura em relação ao solo, tem 23 centímetros de altura, então com isso ele consegue passar por obstáculos sem maiores problemas, tá? E a suspensão, ela tem um ajuste com uma tendência maior de firmeza, tá? Mas ela não deixa o conforto de lado. Só que essa tendência de ser firme, com isso ela acaba te passando algumas irregularidades de piso, alguma coisa para o interior do carro. E aí, pessoal? Então, vocês viram? Isso é que eu destaco de positivo no C3 Herocross. Na verdade, Herocross, né? Ele praticamente ganhou um nome próprio, virou Herocross, meio que se separando da família do C3, mas ele continua sendo pertencente à família do C3, mas ganhou nome próprio de Herocross. O que a gente pode dizer? O Herocross, ele é um ótimo carro urbano, tem uma proposta off-road, na verdade ele não é um off-road de verdade, tá? Mas ele só tem a proposta, tem aquele visual, tá? Ele é um carrinho ótimo, tem um belo do espaço, tá? E principalmente, tá? Para quem procura aí um primeiro carro no estilo Mini SUV, estilo Cross, um Herocross usado é uma boa opção. Primeiro, pelo valor de mercado que tu encontra ele, tá? E pela quantidade de mimos e opcionais que o Herocross oferece. Certo? Quer dizer, para quem está disposto a não pagar muito, vai ter um carrinho, um estilo off-road, a gente tem um SUV, gosta de exigir na posição sentado, certo? Tem um ótimo carro, tem uma ótima opção, tá bom? Então, tá certo. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo novo, tá certo? Com dica, com tutorial, certo? E agora também fazendo análise de carros, tá bom? Então, tá certo. Para quem já é inscrito, não se esquece de ir lá e ativar o sininho para receber notificações, tá bom? Tá certo. Um abraço!